Cala a boca e senta! Dispassou José Welton ao seu filho durante o culto. Meus nobres, uma situação constrangedora aconteceu na Assembleia de Deus em São Paulo, Ministério de Belém. Isso porque, gente, uma treta familiar e institucional aconteceu. O respeitado, o pastor José Welton Bezerra da Costa, de 88 anos, que é o pastor presidente da igreja e o seu filho, José Welton Costa Jr., que, por sua vez, é presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, a famosa CGADB. A questão é que uma situação tipo fogo no parquinho aconteceu durante um culto de doutrina. Mas cá para nós, gente, José Welton, pai com 88 anos de idade, com a saúde debilitada, especialmente após o Covid-19, que necessita de uma bengala para se locomover durante os cultos e realiza suas pregações sentada. Na terça-feira passada, gente, antes da pregação da palavra, o pastor...